Aí, projeto palco livre, certo? Estúdio Carjuru, salve Igor Dredd, salve Grum, salve família Campo Largo, certo? DCL Crew, tudo nosso. Agradecer Igor Dredd pelos beats, fortalecendo a produção sempre, sempre fortalecendo. Gratidão total mesmo. Julião, salve aí. Hoje eu paro e penso sobre as fitas que eu vivo, eu olho ao meu redor e vejo que tudo está perdido. Vai ser difícil, mas sei que eu consigo caminhar por linhas estreitas, sei que Deus está comigo. Quantos derrotados, jogados nessa rotina, andando distraídos com a cabeça na mira. Quando você veja só que a vida perdida ou a sua rap é minha, sentimentos na batida, sei que o dia virá. Meu som eu vou levar até o fim, eu vou levar pra longe daqui, vou. Desejo paz, mas pico sim, me envolver no rap dá o melhor de mim, vou. Eu quero liberdade, eu quero poesia, poder falar a verdade e emendar as almas vazias. Pessoas vagas, cheias de ironia, vendendo a sua fé por troca de melhorias. Na recaída procure se levantar, pois quando estiver pra baixo só Deus vai levantar e o luar iluminar. A rua na matina, honra os aprendizados que a rua nos ensina. Uma rua ensina, uma dança pelo certo, mostrar quem sou e sempre seguir esperto. Morrer sabendo que meu rap vai ser eterno. Morrer sabendo que meu rap vai ser eterno. Minha paz eu vou encontrar sim, lugar melhor. Vem longe daqui, pela música eu vim. Com minha fé eu vou alcançar, com os amigos eu vou seguir. E o sonho poder realizar e a paz eu vou encontrar sim, em lugar melhor. Vem longe daqui, pela música eu vim. Com minha fé eu vou alcançar, com os amigos eu vou subir. E o sonho poder realizar. O universo é a magnitude da sua força ancestral. Reflito como um espelho, meu tempo é inferno astral. A energia que permite conectar com a razão. Fugindo da realidade, abrindo as portas da percepção. Com humildade pra não virar refém da própria imagem. O mundo me desapega e o pensamento é a bagagem. Pela que vou carregar pra um bom lugar. Faz espírito com o meu, eu quero me encontrar. Me livro de todo mal, disfarçado de amizade. Disfarçado de coragem, meio a tanta pilotragem. Nem falsidade, quero mais que tapar nas costas. Quero aprender todas as perguntas e merecer todas as respostas. Minha vaidade pra fugir do egocentrismo. Dou o valor da sinceridade, não caminho, reto o abismo. Me diz, você busca o que te faz feliz. Eu vivi a vida sem caminho, se livrando por um triste. É um natural como o sol que aquece o dia. A noite vem com mais um sonho e me perco em poesia. Você achou que iria me afetar? Mas hoje eu entendo que o melhor pra mim foi me afastar. Não entendia como podia dar certo, só está perto. Às vezes não é o bastante. Me sinto inconstante nesse mundo de semblante. Onde intervém os meus sonhos como demônios pra me demorar. Onde está toda aquela verdade que a paciência de um monge? Alguém precisa me estudar. Eu já devia saber que a vida é foda. Vários caminhos pra trilhar. E alguns pra se perder. Que já são sem volta. Em cada verso eu tento me encontrar. Eu já devia saber que a vida é foda. Vários caminhos pra trilhar. E alguns pra se perder. Que já são sem volta. Em cada verso eu tento me encontrar. Eu sou de sério, minha sério. Não vamos sobreviver. Mas se viver sobre as fluências do meu eu. Caminhos retos são tão fáceis. Acomodados estamos. Extensão em reação. Pra que nos diversificamos. O tempo leva aí atrás. Enquanto o meu mundo gira. Mostra a bandeira de paz. Enquanto o meu mundo gira. Mundo tomado a cólera. Maldade aqui esquiva. Agradecendo ao ser maior. Agradeço por estar vivo. A mente acende a várias dúvidas. Ou instigando a cólera. Abrindo um novo ciclo. Se fechando várias portas. A tu falha na jogada. Pode se perder no jogo. Não repetimos o lance. Não teremos outra chance. A vida ela é composta de seguintes. Cheque e marcha. É um jogo onde tu morre. Pelo sonho então se marcha. Às vezes falho em excesso a monotonia. Voltando a ser antropódeo. Estudando antropologia. Digamos só de passagem. A vida de que se trata. Digamos uma viagem. A vida é uma metáfora. Vivendo meio ao cosmos. Mas somos várias moléculas. Um corpo dividido. A sentimentos e células. Cédula. Assíntica. As dúvidas. Viciões mais alto. Fica um pico mais alto. O precipício. Então tenha cuidado. Pois somos nossos espíritos. Todo mal intencionado. Reflete contra si mesmo. Comigo mesmo. Entre sintonia. Escrevo minha poesia. Somado ao ritmo. Espírito e harmonia. Levo a via. São várias vias. Que a vida mostra. Não desvia suas correrias. Busco minha resposta. Trigante a roda. Maldade brota. Nesse mundo gente pra atrasar. Já tem uma cota. Mas me importa. O que me importa é fazer o certo. E o meu certo é o nosso inverso. Cheio de perigo. A vida, irmão. Por isso eu rezo. E a paz eu peço. E penso mais. Agradeço mais. A verdade no olhar. No sentimento que me traz. A vida fala. Pega e vai. Corre atrás. A vida passa e tudo passa. Aproveite antes que já esvai. Sobre o sopro do vento. Eu tô me vendo. Eu tô vivendo. Conhecendo. Entendendo que eu posso mais. Só cuido com o efeito do tempo. É seu defeito. Acontecendo de quem acha. De que o tempo não traz. O tempo traz. O tempo não volta. Então escolha. Bensa as portas. Entrefecha e não dê brecha. Pra tomar. Pra cada foda. A vida é foda. Eu sei que é foda. Mas foda-se se é foda. Fique em paz. Essa missão, irmão. E vê se acorda. Eu já devia saber. Que a vida é foda. Vários caminhos pra trilhar. E alguns pra se perder. Que já são sem voltas. Em cada verso tento me encontrar. Eu já devia saber. Que a vida é foda. Vários caminhos pra trilhar. E alguns pra se perder. Que já são sem voltas. Em cada verso tento me encontrar. DCL. Zona Oeste. Estúdio Cajuru. Projeto livre. Salve Juliano. Salve Irmãos de Pilo. Satisfação total. Salve a CSV. E tá aqui, certo? DCL. Projeto Falco livre. Satisfação total. Estúdio Cajuru. Igor Dredd. Sempre fortalecendo. Salve Igor. E nessa trilha. Eu vou honrar o meu caminho. Mando a gente na mente para reflito. Me perco mais do que sou sozinho. E vós estão ouvindo. Estou me perseguindo. Me arrastando aqui embaixo. É mau frio. Mas mesmo assim. Eu sigo sorrindo. Buscando a necessidade. De ir na parte de flores. Sem espinhos. Vários caminhos. Rumo a glória. Vários vacilos. Povo iludido. Por isso sou grato. Pela vida que eu vivo. Na recaída. Eu faço bastante. Pra me levantar sozinho. Nessa vida eu já tenho bastante. Faço os que dizem. Me está comigo. Vários inimigos. Cali ouvi de perto. Alto os panguadão. Querendo ser mais esperto. Eu fui ligeiro. Minha alma encontra o vento. Na busca de momentos. Que traga alegria e muito conhecimento. Quem sabe um dia encontra a minha paz. Mas tudo só depende do bem. Que te atrai. Pra onde vai. Ter rumo que não se volta mais. Deus proteja a família desses manos que se vai. Quem sabe um dia encontra o meu lugar ao lado do pai. Como eu quero. Quem sabe um dia ter esse privilégio. Não sei qual vai ser. Se eu for morrer eu me ver. Mas vou erguer a cabeça e fazer por merecer. Estou aqui embaixo no peito. Amei os menores que moram no gueto. Quero um lugar com mais respeito. Agradeço por ser esperto. Percorrendo no peito e ser aceito. Combatendo o preconceito. Ver os privados crescer com humildade. Não com os gatilhos entre os dedos. Não vai pra grupo não. Tio, senão você morre cedo. Por isso eu escolhi o rap. Vai pensar nos sentimentos. Por isso eu escolhi o rap. Os corres sempre eu corres. Mas nos percorrem. Elevadas por cima. Elevada, elevada. Aprimorados em cima da paz pesada. Se desenvolvem. Não variem. Por madrugadas perdidas e fames. Minha família na saga se cai. Os trâmites trampam do mesmo que os pérmites. É complicado, parça. Eu sonho toneladas. O fardo não é leve. Muito menos um rendado. Estou na fase de falamento. Escuta mais. Sacra chegado. E olha eu aqui. Mais uma vez. Escrevendo meus versos. Doze por trinta e seis. Escassei de paciência. Não julgue ninguém. Mas se puder ajude alguém. Que com certeza vira. A recompensa. E as diferenças. As homens no alcoóquia. Minha banca cria rimas. Pra somente uma alforria. O rap é disciplina. Olha a câmera. Sorria. Mas eu com ironia. Eu digo foda-se. Seus irônicos e suas rebeldias. TCL e mais brigas. Quero ver doutor se jogar pra cá e matar. Milhões por dia. Sem se abalar. Desvendando as fábulas. Dois em zero quatro. Ítimo e poesia invadindo o meu lar. Espera lá. Vai virar. Mas vai chegar. Me pode passar. Leve em sério. Sudeste. O sangue enfermo. Não está na casa. Seu rap é lastre. Para a safra da nova era. Os olhos de tanderas. São nos traga. Fraga. Ele se indaga. Desgraça. E nessa batalha. Ninguém vai jogar toalha. Não. Ninguém vai jogar toalha. Nem quero tanto. Ainda menos porque eu canto. E não me espanto. Só me sobra sonhar por enquanto. É o que exprime. Mesmo que a lírica não rime. Mas sei que minha vida. Uma fase não define. Eu sou me pronto. De pouco vale ficar no pranto. Eu sou me desaponto. Mas sempre me levanto pro confronto. Me levando um passo a mais. Mais um passo de cada vez. Que anda mais que seus pés caem. Se caí me levantei. Se aprendi eu sei se nem. Vou em busca de algo a mais. É confuso a vida eu sei. Confutimos guerra e paz. Um erro antigo que não segue ao perigo. Eu prossigo. Então me ligo. Fique comigo. Sou meu maior inimigo. Estou unido de ideia. Sigo vivo pois jamais. Vou ser deço ao querer. Esse não fez e nunca faz. Tenho a minha noção da vida. Mas não quer demais. Estar atento ao pensamento que cumpre. Meus ideais e não entendo. Como temem tanto o que ninguém viu. Hoje dão mais importância pra tudo que é mais vil. Mas talvez ninguém entenda. Pois a vida é aprendizado. Entre certos e errados. Sigo quem se seguiu. Só riu. E só vai. Quem teme cai. Sempre cai. A vida é equilíbrio. Ou a vida se esvai. Esvazia minha mente pra problemas do passado. Vivo hoje em meu presente. Sei que o futuro é vago. Fico grato. Pois entendo. Poesia vence o mesmo. Escrevia meus conceitos. Desde cedo o meu direito é pensar. E penso que passamos pouco tempo. A pensar no que queremos. Não somente pra nós mesmos. Afinal o que nós somos? Além de carições. Suamos fora do tom. Mas com o nosso som somamos. Soltamos a nossa voz. Contamos nosso recado. Se isso não é certo. Eu prefiro estar errado. Trajeta é longo, irmão. Caminho ao sopro do vento. E vendo que tudo que passa, passa. O meu professor é o tempo. Na alegria eu lamento. Aprisionado vivendo. Entendo. Paro pra pensar. E tudo virá ensinamento. Você é um centro imenso. Linterno, esferno e denso. São momentos. Planeta, terra. Guerra, se estrela. Tá tenso. Atenso. No que me atenta. E tenta me sufocar. No momento do sentimento. O ódio pode matar. Sombra. E essa maldade assombra o mundo. Que a vida e conflita a todo o redor. E sem dó. Escrando o disco. E o povo ficando omisso. Esse mal que torna um vício. A vida é bem mais. Mas a origem é preciso. Eu acredito no amor. Que pode ser a salvação. Alma que grita, corpo que agita. Mundo que gira, gera emoção. Lúcia se capta na oframar. Prática, essa dessa clássica faz função. Brito e lápis. Quebra essa máquina. Vira essa página pra ter visão. Irmão. Essa é a elevação. E meio ao tudo caótico. Nessa alienação. Como prezizológico. O que é sendo o próximo. Ego sempre fala mais alto. Sem virtude, se ilude. Só a liberdade. Então mais é de assalto, irmão. Mas sem virtude, se ilude. Só a liberdade. Então mais é de assalto. Mas o povo eu queria que fosse diferente. Espantar os males. Achar rumo e siga em frente. Achar a paz. Deixar as lembranças. E a mente. Seguir em frente. Seguir em frente. Isso aí. Projeto Poco Livre. Equilibro meu pensamento. Nessa falsa realidade. Caminhos que levam o abismo. Num misto de sanidade. Verdade que aqui carrego. No peito trago o meu vício. Desperdício inerte. O acaso do fim. Até o início. Como faz pra sonhar. Vivendo em meio a guerra. Conflito interno e astral. Acariciando a fera. Eu sei. Já morri em cada saudade. Que eu não matei. No sufoco. Passo por louco. Superando onde peguei. Tranquilo. Fabricando o antídoto. Contra o ódio. Das trapasas. Em meio as farsas. De quem quer chegar no bode. Despecto. Dos meus desejos. No corpo. Em que habito. Onde emana da minha alma. Essa sede do infinito. Eu tento fazer minha parte. Nesse mundo sem maldade. Carregando na minha alma. Toda a minha dignidade. Conectado ao cosmos. Quero mais do que existir. Buscando palavra-chave. Pra várias mentes abrir. Seguindo no raciocínio. E tentando entender a verdade. Eu tenho força de vontade. Junto com a necessidade. De mostrar o meu valor. Expande a percepção. Buscando a plenitude. Em meio a tanta confusão. E a visão. Da realidade. Vista por um ser supremo. As orações que me lembram. Me lembram desse veneno da vida. E suas rasteiras. Da poeira e da traição. Faísca e brasa rasa. Água cinza. Mar de ilusão. Um caderno rasgado. Umas bases do meu lado. Em conflito com minha mente. Pago guerra de um passado. Fazer o que esse ser humano é tão natural. Não controlamos nossa alma. Tudo isso é irreal. Armada, furtada, banida e detida. Seja essa vida mais que pelo bem seja. Eu acerto só foi as minhas linhas. Nessas horas para o penso. Só Deus pode me julgar. Mais que Deus é esse que a religião quer limitar. Mas pra tudo que é celeste. Que assim seja. Amém. Com a mente e o coração. Vou infinito e mais além. Até fico atordoado. O corpo tá parado. Não sei se é paz de espírito ou mais longe de pecado. Tudo é questionado. E a resposta talvez curta. Entende a real vivência. O motivo da pergunta. Sozinho não sou nada. Juntos somos um só. Só segue na inconsciência. Afinal tudo vira pó. Deixar de lado o suor. De méritos de um passado. Áurea e carne chegam em estado desentrelaçado. É só eu e eu. E comigo mesmo converso. Só mais um ponto de luz. Sobrevoando o universo. Me olham todos pensam. Que é só uma apiração. O corpo tá morto. Então dominei a constelação. Saindo fora voltei. Nem deu vontade de voltar. Mas eis que o corpo da alma ainda vou separar. Sete mil e trezentos dias. Me procurando. Não tô encontrando locais para estabilizar. Na busca de um antídoto. Eu tô ferido. Eu não estou apto. Procura o laberinto. Eu estou perto de me encontrar. Um bom lugar. Onde será? Posso encontrar. Se a luz do fim do túnel está prestes a pagar. Tenho contas a acertar. Minha mente e meu conflito. Tantas leis privacidade. Chegamos ao mesmo Cristo. Me levo em atitudes. Não posso te esperar. O mil que a Zé do Moio tá tentando me atrasar. Caos letal. Transtorno mental. Entre o bem e o mal. Próxima eternidade. Onde tudo pode acabar. Mas não vou blasfemar. Nem me jogar pro outro lado. Da cela da liberdade. Tenho um ar monitorado. Eu tô cansando. Só encontrando espaço vago. A procura da pura cura. Em um ritmo alterado. Tô me alterando. Me afogando em várias linhas. Tragando quilos de ódio. E descarregando em rimas. Equilibra o mundo interno. Céu e inferno. Viveu ser a procura do infinito. Vem dias amanhecer. Do pódio da vida dura. O prêmio é o sustento. Vê os parceiros se forçando. Pra tentar achar um jeito. Uma cura. Uma saída desse caos em minha mente. Sentimento abstrato. É algo incandescente. Já tentei me escapar. Da fúria benevolente. Transformando inferno em céu. Embaçado e transparente. Inconsciente. Eu tô sem rumo nessa vida. É um labirinto de perguntas. E eu tentando achar isso aí. É bem contravagando sozinho. Na vida procuro o caminho. Mais estreito. Mais correto. Pensamentos estão a milhão. Mas pra alheios é secreto. Em meio a selva de concreto. Perdidos na multidão. A solução. Busco quieto. Procuro. Mas não acho. E acho. Já não resolvo. Neurônio. Já em conflito. Procurando meu mundo novo. Repenso. Os meus dados. São fatos. Na escuridão. Mas minha fé me leva longe. Acende a luz do coração. Minha mente em equilíbrio do corpo. Com meu espírito. E reflexão de um ser vivo. Buscando a paz interior. Orando pro meu senhor. Por nós. Ele chorou. Agradeço. Muito obrigado. Por você ser meu protetor. Por você ser meu protetor. Agradeço. Muito obrigado. Por você ser meu protetor. Agradeço. Muito obrigado. Ao Estúdio Cajuru. E ao Igor. Ao Reds. Ao Reds. Que for tá sem nada. Salve, Júlio. Salve, Júlio. Salve, Júlio. Onde é o palco? Onde é o palco? Onde é o palco? Tem que dar um salve aqui, né? Satisfação, Igor. Estúdio Cajuru. Estúdio Cajuru. Mais uma vez. Satisfação, Julião, também. Pelo convite. Revolta poética, mano. Iáááá. Certo. Produção, Igor Dreds. Igor Garrema. Salve, salve. Gratidão, Júlio. Estúdio Cajuru. Salve. Poeta e ritmo. Elemento lírico. Essa é a viagem que invade no meu espírito. Minha mente é meu gatilho. Viu motivos, motivos. Movida em sentidos que sigo. Me vira. E mais proviso. E batido em vários sorrisos. Tô vivo. Viva seu time. Na Babilô, tá com fave. Style me leva mais de além. Pra ver a verdade. O que fazem? Se destruindo. Sem humildade. Sempre alimentando o ego. E cego pra liberdade. Muitos sabem que a revolta. E olha em volta. É o Bang Bang. O ar trocado por sangue. O ódio do seu sermante. Errantes. Na hipocrisia. Sem guias. Ignorantes. Falo, falo, evolução. E vão. Dentro constante. Sem chance. Quero atirar. Sem ter o alvo na lira. Falando. E andar pra frente. Com os pés do curupira. Muita fala. Foucação. Muitos morrendo em mão. Alguns com vários testes. Irmãos dormindo sem chão. E vão. E eu vou pro jogo. Tô pronto pra me jogar. Sem briga que eu vou na luta. E na busca pra conquistar o que é meu. Já vou na bota. Me esquivo de ideia torta. Pra porta. Pula janela. E minha bela seguindo a rota. Muita fala. Aqui sem vez. Pra me atrasar. Minha fé. Uma oração. Pra todos os irmãos. Chegar essa é a revolta. Não dá conta. A ro vai cobrar. Salve, salve. Ao guerreiro. Nos versos. Pra batalhar. Aqui sem vez. Pra me atrasar. Minha fé. Uma oração. Pra todos os irmãos. Chegar essa é a revolta. Não dá conta. A ro vai cobrar. Salve, salve. Os guerreiros. Nos versos. Pra batalhar. Apresentamos a cura. E o frasco de poesia. Loucura na sanidade. Ou é arte de dinastia. Onde é regado. Com paz e a sabedoria. E nicos só reclamam. O palpito não se habilita. Maldade grita. E o Brasil lembra da copa. Que ninguém leva a sério. Os alunos da sua escola. Salário digno. Coube numa sacola. Enquanto jogador tá rico. Ganhando as cotas de dólar. A velha escola. E o velho ensinamento. Não leva a sério. E o seu dólar. Mas leva o conhecimento. O mundo hipócrita. Eleva a justiça e cega. Precisa e seu governo. Merda da ordem. Mas só regressa. Só fico rico. Usando a inteligência. Arroba é coisa de louco. Que vive na negligência. Que fala muito. Nem sabe o que tá falando. Tropeça na própria língua. E na roda banco malandro. Eu não desando. Adorando. O sistema não tá ajudando. Mano aos poucos. Se matando. A bareza. O mundo gorfando. Não ajo é. E oro por esses vãs. Que não deixe pelo ralo. Que aos poucos tá se afundando. Lá nem de vida é reduzida aos tiranos. Enquanto a dos velhos sábios. Aos poucos se prolongando. Não quero muito. A pouco o sistema adapta. Que vale o seu olho. E a mente decapitada. Viver no mundo. Onde o medo não bosta a cara. Onde o homem não é honesto. Onde o mundo vive de máscara. O pobre vive de resto. Protesto. Porra. Porque o ego aos poucos domina o mundo. O trono do presidente foi dado ao mundo imundo. Sou vagabundo. Eu quero a dama em mais um gole. Vivemos sobre a presença. E o erro pleno do homem. A mente embaralha. O cérebro que trabalha. Não mando em nada. Muito menos tô dando as cartas. Cachola que dispara. Nas linhas no cada falha. A vida é louca. Eu já nasci pronto. Pra essa batalha. Situação precária. Nunca ninguém vê isso. Vamos entreter o povo. E nem ligar porque é preciso. Org. E progresso. Não entendo esse processo. Vai ter progresso como. Cê ainda tem gente sem teto. O assassino aqui. É o que chamamos de homem. Enquanto alguns pensam em casting out. Passando fome. Só de fone pesadão. De rap. Mike no talo. Minhas letras. Joga pra escanteio. Luz atrasalado. De teca improvisado. Sigo e não tô lesado. Por isso colei na banca. Pra fechar com os aliado. Muito obrigado. Pelo convite. Salveado. Viverto. E deadlocks. Que fortaleceu com o beat. Um brinde aos guerreiros. Que veio pra batalhar. Que viver na loucura. Irmão é de revoltar. E tá fico pra batalhar. Na cura é rima. Linha escrita. Se não. Não ia aguentar. A cura do inverso. Procuro no verso. Porque tudo que eu vejo é desordem e regresso. Porra. DCL. Trio. Valeu Julião. Valeu Dreds. Satisfação. Beat do Dreds. Chega mais. Que jogo que é esse? Salve, salve jogador. Quem joga, joga. Quem não joga só assiste. Quem joga real. Sou jogador. Eu sou jogador. Do caminho sem sentido. Incentivo vou seguindo. Porque eu sou jogador. E eu sou jogador. E eu sou jogador. Da vida tonativa. Passando uma fase ao dia. Jogador, eu sou confuso. Jogo esse que agora tá começando. Veio o trajeto inteiro e já começo chorando. Mas melhora sempre. Mais cedo ou mais tarde. Bem-vindo ao jogo da vida. Te apresento nível hard. Quando vejo me concentro. E vou com foco na missão. Tô pronto e preparado pra enfrentar qualquer chapão. R.A.P. não é o game. É o ar que eu respiro. Na competição eu levo. E o mesmo pra te sugiro. Sujeira na cara. Na vida vem à tona. Por isso tô esperto pra ganhar essa maratona. Maradona com classe. Desvio do sapato ao pé. Gapincha, tripladona. Habilidoso igual Pelé. Futebol também não é a solução desses problemas. Tem muito disputa móis. Se lembra de Ayrton Senna. Tá na frente de muitos. Por um bom tempo isso é fato. Uma hora tu encontra o muro. E acaba pagando o prato. Seja nato é habilidoso pra poder sobreviver. Um prato e dão outra chance. Game over pra você. Pular moeda é o que manda na sessão. Como num RPG você compra essa evolução. Muito difícil se não tiver na mão. Uma arma e o punhada. Quando já foi pra reclusão. Ainda não sei quando vai terminar essa campanha. Mas sei que eu vou vencer. E vai ser sem usar manha. Porque eu sou jogador. Eu sou jogador. No caminho sem sentido. Incentivo vou seguindo. Porque eu sou jogador. E eu sou jogador. E eu sou jogador. Na vida tonativa. Passando uma fase ao dia. Jogador. Seguindo nível hard. Dos dias que passaram. Da vem no memory card. Não posso deixar de lado. O que me fez chegar aqui. Afinal foram meus planos. Pra eu evoluir. Jogador de freestyle. E cheio de rima elevada. As vezes complicado. Mas nunca abaixa a guarda. Mas se você sacar. Qual que é a da jogada. Já tá valendo aqui. A minha jornada. Se é pra jogar. Então melhor que eu. Com plano B. Só pra jogar. Começa a enjoar. Sem nada arriscar. Sem nada perder. Nem nada ganhar. Sou emocional. Sem tutorial. Vim do celular. Virou animal. Era digital. Vim do cultural. Vim do hotel. Mundo virtual. Com plano real. Achando normal. Mas sabe o final. Não é nada igual. Mundo visual. Achando que a pista surrealista. É crucial. Bato no peito. Do mundo sujeito. Cheio de defeitos. Mais original. Por isso aproveito. Vim do meu jeito. Não tem o aceito. Não tem respawn. Respira. Não pira. Senão o jogo te descia. Aí cega. Sego aprendendo. Tá certo. Eu não entendo. E nem merecia. Se fosse pra viver no easy. Eu nascia na Europa. Quem é jogador? Não tem sujeito. Porque eu sou jogador. E eu sou jogador. No caminho sem sentido. Incentivo conseguindo. Porque eu sou jogador. E eu sou jogador. E eu sou jogador. Na vida tonativa. Passando uma fase ao dia. Jogador. E eu sou. De tanto correr pela vida sem rumo. Eu esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo o primeiro. Esqueci de viver com os detalhes pequenos. Só agradeço. Satisfação mesmo. Estúdio Cajuru. Satisfação de Campo Largo. Estúdio Cajuru. Projeto Palco Livre. Salve, salve. Sem palavras. Salve Julião. Igor Dretz. Nós mesmo. Vai lá, vai lá. Primeiro verso. Satisfação, Julião. Mágico e cérebro. E cérebro é sério. Mistério, critério. Sincero, acelero. Espero, desperto, aperto, gatilho. De frente com o mic. Palavra são tiros. Depende como eu morro. Sem medo do mundo. Sistema imundo. Eu sou refém. Só quero respeito. De bater no peito. Dizendo direito. Não fiz em ninguém. Mantendo a meta da vida. Desceto. Somente que afeta tudo porém. Eu tô pelo certo. Andando esperto. Só Deus é correto. Agir. Pelo rap eu vou além. Vou seguindo sem viagem. Tá no sangue da favela. Cresceu vindo sabotagem. Tá em meia malandragem. Sempre ouvindo rap antigo. Casa dos fistali. Desde sempre foi abrigo. Só evito pele e pico. Porque eu nunca fui ventílogo. Esse belo atreveção. De palavra eu dou um tiro. Flow lírico. Eu nem miro. Sou atirador de nitro. Bato mais que acelero. De bala rápido. Repite. Na madruga. O varacite. Rei parça. Já amanheceu. Mas um dia eu esclareço. Que o rap não morreu. Que o rap não morreu. Salve DCL e crew. Jamais morreu. Beijo na track, moleque. Não se abeleta. Eu faço rap no trepo. No map. É minha vida. Eu tô no corre. Junto com a família e com os parceiros. Vem de a liberdade de paz. Que vem do gueto. Eu bato um beijo na track, moleque. Não se abeleta. Eu faço rap no trepo. No map. É minha vida. Eu tô no corre. Junto com a família e com os parceiros. Vem de a liberdade de paz. Que vem do gueto. Que vem do gueto. Vem de aos parceiros e a família do gueto. Salve Dredd. Salve Dredd. Salve Julião, hein. A resistência ainda persiste nessa era O necktower do rap se prolifera Aqui são muitas cenas nessa selva E o que eu serei errado Mendo vários pro outro lado Não vou ficar parado, rotulado Caminhando pela vila E o ouvindo o som pesado Fá que são nos fones Eu olho cinza se alastrando As cores somem, as flores morrem Smoke sobe, o sangue ferve E eu na guerra não parto nem ao revolver Sobe na minha mão No pé, no velho Nike Eu gastando a sola e meu rap pra combate Contra quem quer o irmão dos meus maneiros O game é checkmate Eu quero a família, o check, o verde, o fire E a pincela e o PR é o braça Verdura da juventude, as vezes eu falho Embaçado, essa plenitude Faz o ritmo que nos une Tudo tem só poesia, até a cela fria Meus versos me despertam pra fugir dessa chacina Me infectou nos sete, uma lírica Essa porra é minha vida, então não sorria com ironia Se tu tem amor, não tem que melhor ficar Melhor ficar na disciplina Melhor ficar na disciplina Que vem do Gueto Salve aí Que vem do Gueto O encontro dos loucos aí Que vem do Gueto Que vem do Gueto Salve Calculado Salve DCL, Crew Salve D.C.L. Criu, cajuru Projeto pau-cru Dreadlock, Dreadlock, satisfação total Salve Igor Dreads, Dreadlock Dessertação com linhas Tá em cima, D.C.L. Criu E é nóis, rapido É nóis, moleque Agora é a hora, moleque Salve, salve D.C.L. Criu Rapp nacional Hoje trago o verso pra seguir o inverso Pai, eu te peço Que fizeram os meus pra seguir o seu certo Mudo incerto, mundo converto Pela maldade que bate o olhar Eu não fui mais perto, se não vê, tá certo Infelizmente, a realidade Ela é cruel e a verdade dói Deixa eu falar, mentira, destrói Ainda nem se acorrói, então só desabói O que está após só depende de nós Na luta sem medo, sabe os guerreiros Os cristalheiros, soldados, após A guerra é secreta, difícil, mas nós Inclusive, eu sei que somos todos capazes E a vida é bem mais Só os ensinamentos pra se aprender A sabedoria é uma imensidão Tem competição? Procure saber o que veio já faz A vida é um presente, o presente é viver Cultivo, o amor, o caminho que for Não desejo só ter um podemos Os outros perdemos, os outros se encontrar A cada nota, os outros não vão dançar Aponência, o swing, o ferro se aduí No brinde é só bota, eu vim pra samotar Eu vim pra somar, no grito e na rua Liberdade, o rock, a cultura Passa a passo nos tratos, os atos que faço Pela amor, essência pura Pela amor, essência pura Pura É ficar pura Aí, mês da multidão Me vejo perdido Todo iludido, perdido No tempo, já corrompido Me vejo cego Na luta contra o meu ego Testino incerto, me expressa inverso Me vejo a multidão Me vejo perdido Todo iludido, perdido No tempo, já corrompido Aí, mês da multidão Me vejo cego Na luta contra o meu ego Testino incerto, me expressa inverso Meios da rotina vazia, cês vagando acima do bem e do mal E essa vida é um falso, parece normal, realidade tá bem diferente E buscando seres decente, não bota na mente poética Época cega, tá desacerto, bote na cova, não quero Acende a vela, já tampa na merda, política, veda Manifulando ou roubando, mostrando a cara nos telas Pela moeda, sem protesto, sistema já era cultura Eu nem vejo mais, jogadas há tempo atrás Criando imensis e vás, caminho venizo Intenta, levanta a cabeça na busca da paz Mas igualdade é o povo ciais, mas sistema cai Quando se trata de direitos iguais Eu quero que pessoas vaguem, sem pilantragem Deus perdoe, por favor, essas pessoas não sabem o que fazem E que isso acaba e se matem, se pergunto o tempo não voltem Se ativita não falo de outro, eu falo muito tempo atrás Não vão se calar, enquanto a fé vive entre nós Não vão se calar, enquanto na rua for nós Não! Posso ficar calado, enquanto chefe de estado Ganho em cima do nosso trabalho, enquanto eles somos nós É tanta fome, não é tragédia, comédia Me vejo perdido, vou me iludindo, perdido no tempo Já corrompido, em vez da multidão Me vejo cego, na luta contra o meu ego E mais um dia que chegou, olha nós aqui de novo Marcando presença, mostrando ausência no meio da rua, no meio do povo Todo que tem suas classes, baixa, média, alta Onde pra um dinheiro é tudo, onde pra outros ainda tem falta Pilão de se contra de tudo, mas nem tudo se encontra em todos Várias ideias diferentes lembram da pessoa, pois ninguém é igual ao outro Tô escorrendo a procura do bem, eu tô jogando ao próximo ao mal E a culpa vai ser de quem? Faço o certo pelo certo, o errado deixo de lado Mas sempre respeito, batendo no peito pra quem diz que é errado Viver do meu jeito, meu pensamento é vício Em trajeto sobre meus sonhos, removendo pedras do caminho Pra que não causem transtorno Mentes tentam procurar uma luz Onde o pensamento se torna esperançoso Porque não cai ao fundo do poço Me dá desgosto De ver o ser humano descrito de seus sonhos Por não enxergar no final da comida e seu forte de ouro E esse som vem refletindo pelos olhos da alma Abrei caminhos pra um futuro Garantindo mais, muita calma Faça com que ele aconteça Porque a vida num piscar de olhos Pode ser que desapareça 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 D.C.L. Creu Copo Largo Jamais pega, certo? Gratisão total Estúdio Cajuru Salve Cronocru Projeto Palco Livre Satisfação total mesmo